Terminaram as convenções partidárias para que pudessem ser apontados candidatos a prefeitos, vices e a vereadores no Brasil. Em todo o país, a campanha será atípica devido à pandemia de Covid-19. Eleição atípica em Patos de Minas também, porque é a primeira na história com oito candidatos disputando a prefeitura. Na primeira disputa à prefeitura de Patos de Minas, em 1947, dois se candidataram. Vicente Pereira Guimarães e doutor Sebastião da Silva Coutinho. De lá pra cá, esse número variou. Nós tivemos algumas eleições que esse número ampliou um pouco mais, de dois ou três. Tivemos eleições até com seis candidaturas majoritárias. Antes de 2020, o recorde era da disputa no ano de 1982, que teve seis candidatos. Mas, mesmo naquela época, o perfil do eleitor não se alterou. A partir do momento da redemocratização, criou-se o pluripartidarismo. E aí, nós tínhamos 16 partidos no Brasil, mas no interior do Brasil, praticamente, dois partidos eram majoritários. A UDN, a União Democrática Nacional, e o PSD, o Partido Social Democrático. E esses partidos se constituíam muito em torno de grandes famílias, daquelas famílias que eram mais poderosas, mais abastadas. E ligadas, sobretudo, à questão da economia agrária. Eram grandes fazendeiros, comerciantes. E aqui, em partes, não foi diferente. Aqui, as agremiações políticas, tanto a UDN quanto o PSD, se organizou também em cima desse perfil. Por isso que eram quase sempre duas. Agora, oito candidatos disputam o cargo de prefeito. E, com isso, dúvidas para a escolha de um representante. Facilita ou dificulta na decisão? Não vejo como um ponto negativo. Muito pelo contrário. Eu acho que é uma opção a mais. Dentro desses outros, pode ter algum, né, que salva. Eu acho que dificulta, mas, ao mesmo tempo, a gente tem mais opções, né? Para você escolher um candidato, ou para você ter a preferência de um candidato, você tem que analisar, ter aquele consenso e saber qual candidato você vai escolher. Muitos são complicados. Nós temos hoje candidatura em partos, por exemplo, da extrema-direita e até de uma esquerda radical. Nós temos de centro-esquerda, de centro, de direita, de esquerda. Então, o espectro, o cardápio hoje de propostas, pelo menos propostas, eu estou dizendo partidárias. Porque a gente não tem visto, pelo menos por enquanto, propostas de administração mesmo. Esse é um dos problemas. Uma ação que costuma auxiliar nessa escolha é a pesquisa realizada para traçar o perfil dos candidatos e do público-alvo. Através da pesquisa que ele vai ter conhecimento da sua intenção de voto, ou seja, quanto que ele tem de participação nos votos. E essa participação do voto, ela muda de acordo com a questão geográfica dos bairros da cidade, muda de acordo com o gênero, com as faixas de idade. Então, ele consegue segmentar seu voto. Em relação à quantidade de candidatos, a alteração no resultado da pesquisa é pouca. Se um candidato não fez o dever de casa, ou seja, se ele não é conhecido, se ele não tem um currículo, ou seja, se ele não tem apoio, se ele não tem recurso e tudo, ele vai ter muito pouco voto. Então, não é por causa que tem muito que vai ficar muito dividido. Vai depender do que os candidatos têm para oferecer.